O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga um cemitério clandestino usado para enterrar rivais e traidores de uma das maiores facções do estado. Até 100 corpos podem ter sido enterrados no local. O terreno extenso e de difícil acesso fica dentro da capital gaúcha. Ele tem 250 mil metros quadrados, o equivalente a 23 campos de futebol. A investigação começou em 2016, quando uma denúncia anônima levou a polícia até o cemitério. Na época, 10 corpos foram descobertos em covas de 1 metro de profundidade. As vítimas seriam pessoas consideradas desaparecidas. Agora, a polícia calcula que 90 pessoas ainda estão enterradas aqui. Eram pessoas desafetos de facções rivais, muitas vezes. Algumas vezes também pessoas que deviam para essa facção ou não cumpriam as determinações dessa facção e faziam com que era necessário, segundo a lógica dessa organização criminosa, a eliminação da vida dessas pessoas. O Ministério Público divulgou o trabalho de investigação que já resultou na abertura de pelo menos 50 inquéritos. As informações foram obtidas a partir da delação de um dos líderes de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do Estado. O delator está no programa de proteção da polícia e teria contado detalhes dos homicídios. No terreno aconteciam julgamentos, condenações e execuções das vítimas, que muitas vezes ocorriam de forma muito violenta. A investigação continua, esperam-se encontrar outros corpos ali. O Ministério Público quer também dar um conforto a essas famílias, que tiveram os familiares desaparecidos sem nenhuma resposta até então.